Bom pessoal, então, tá aqui Esses bloquinhos aqui, ó Bloco New Gerson, meu amigo Marcos Rafael, até Xará Bateu aí, agora eles colocaram isso aí Esses cones aí Refletivo, à noite, né, quem vem aí E educação, pessoal Vamos ter educação aí, por favor Farol alto aí, vocês que rodam à noite aí A gente sabe que Bom dia, boa tarde Ou boa noite, galerinha do canal do Marcos Love New Gerson, é nosso por causa de novo mais uma vez Bom pessoal, hoje eu quero trazer Notícia pra vocês Deixa eu virar aqui, ó É Isso mesmo, desse buraquinho Aqui, depois eu vou estar virando a câmera E mostrando pra vocês lá Esse buraco aqui Já no KM297 aí, né Bem antes de chegar no ponto de referência aí Quem roda aqui Bem antes de chegar no posto Veranei É, Jair Antônio Dias E hoje eu quero deixar aí, pessoal Pra vocês aí Aviso pra vocês que rodam à noite aí, né Que, ó Agora tem aí, esses cones aí Que eles colocaram aí Eu vi um acidente aí com o meu amigo aí O Marcos, Rafael, até Charameu Bateu nessas muretinhas aqui, ó Devido aí no que Aquela faixa coletiva E o farol alto, pessoal Pessoal Vocês que rodam à noite aí Se vier carro ao contrário Se você está usando o farol alto Por favor É, vamos ser gentil aí É Se você gera gentileza Você vai receber Se você é gentil com as pessoas Vai ser recebido com gentileza Então nada melhor do que Quem anda à noite aí Farol alto Por favor Carro ao contrário Abaixa o farol Por favor A gente pede isso pra vocês aí, ok? Não sei como é que está a claridade aí Devido ao sol Está batendo aí Né? E hoje eu quero estar Frisando pra vocês aqui A respeito do acidente aí Do nosso amigo Marcos, Rafael Beleza? Ele que acidentou Bateu de moto Nessas muretas aqui, ó É Devido a não ter Faixa coletiva E também o risco Desse por aqui aí, pessoal Está muito perigoso isso aí, né? Então a gente sempre por aqui Trazendo notícias aqui Da atividade do NUKM É 197 197 197 Bem antes de chegar No posto veraneio aí Pessoal Mais uma coisinha Pedindo pra vocês aí Né? Deixa eu virar aqui Por causa do sol aí O sol está quente É Estou deixando, pessoal Aqui, ó Vou deixar aqui pra vocês aqui A minha chave Pix Tá bom? Pra vocês Quem quiser estar nos ajudando aí Com a ajuda de custo aí Pra gasolina Pra gente sempre estar trazendo Notícias e novidades Pra vocês aqui Tá bom? A gente vai estar Muito feliz Eu vou estar muito feliz E sendo grato A todos vocês aí E vou estar lembrando vocês Sempre aqui, tá bom? Aquelas pessoas Né? Que estiver nos ajudando aí Vou estar colocando Na listinha aqui O nome E vou estar Falando aqui Agradecendo A cada um de vocês E outra coisa Vou deixar meu zap Aqui pra vocês Aqui, ó Meu zap Quem quiser estar batendo papo Com nós aí Pode estar me chamando lá Que a gente vai estar conversando Também Com vocês aí Vou deixar a chave Pix Aqui pra vocês Ok? Quem quiser estar nos ajudando aí Dá uma forcinha pra nós aí Só pra combustível aí Tá bom? E a gente vai estar mandando abraço Pra vocês aí Ok? Bom A listinha tá aqui Eu não vou Desfichar muito não Que a gente Sempre manda abraço Mas manda abraço Pra todo mundo aí Que a gente tá lembrando Manda abraço pra vocês O meu amigo Joana Nascimento lá de São Paulo Né? De Campinas Um grande abraço pra vocês Tudo de bom Que Deus Quanto a abenção Na sua vida Grandemente aí Tá? Nosso amigo Sando Figueiredo Também Um abração Sando Figueiredo Muito obrigado aí Meu amigo Marinho Acho que é Marinho mesmo Um abraço pra você Marinho Tudo de bom Tudo de abenção Que você está aí Tá? Que força está A pessoa onde você O outro amigo meu também O Maninho Um abraço Maninho Tudo de bom Antônio Vicente Relojueiro Muito obrigado Pelo carinho aí Antônio Vicente Muito obrigado mesmo Sandra Flores Lando Medina Um abraço a todos vocês Claudinha Um abraço Um beijo no coração Pra você aí Tá bom? Muito obrigado Pelo carinho aí Ok pessoal? E tá aqui a listinha Deixa eu falar Alguns nomes Que eu não falei aí Né? O que eu tô falando aqui O Davi David Visitin Um abraço aí Hamilton Ferreira Né? Mari Brito Um abraço a todos vocês aí Muito obrigado Pelo carinho aí Tem mais hein? Não acabou não Tá aqui Meu amigo Beethoven Pedro Souza Né? Na estrada O meu amigo Marco Chará também Lá do canal Marcão No estradão Um abraço pra vocês Tudo de bom Que Deus abençoe você Sempre aí Tá? Tamo junto Ok? E é isso aí pessoal Alcides O Mauro Lúcio O seu Mauro Lúcio Lá do Rio de Janeiro Um abraço pra você aí Tudo de bom Neido Flora Timbira Né? Também Lá nos Estados Unidos A Nena Um abração Nena Pra você E o Nanda aí Tá? Um abraço Muito grande aí Pra vocês aí Muito obrigado Só gratidão A todos vocês aí Tá ok? Pessoa Pessoal Aqueles que tiver Me dando a forcinha aí Vou tá colocando aqui A listinha Se vocês Não quiser Né? Também Tem pessoas que não gostam Né? De a gente tá sentindo aí Pode me chamar no zap lá Que eu vou deixar o zap aí Pra vocês tá entrando Em contato comigo Ah não Marco Pode me mandar um abraço Pra mim lá Eu sou de cidade e tal Vou tá mandando um abraço Pra vocês aí Vou colocar aqui Pra não esquecer pessoal Ok? Então Bora lá pro vídeo né? Vamos lá Mostrar pra vocês O que acontece aí Na 381 É A realidade Da 381 Obras Duplicação Principalmente Ó Duplicação Precisa Né? Bora lá comigo lá Eita Que ela faz isso comigo Sem Então Tá aqui Deixa aqui Esses bloquinhos aqui Ó Bloco Nugesto Meu amigo Marcos Rafael Até Xará Bateu aí Agora eles colocaram Isso aí Esses coneuzinho aí Refletivo A noite Né? Quem vem aí E educação Pessoal Vamos ter educação aí Por favor Farol alto aí Vocês que rodam a noite aí A gente sabe Que esses farol Né? É Super branco aí É um É um risco aí Pra quem Trafega a noite Clareia demais Então Se você tiver com ele alto Por favor Vamos abaixar o farol aí Foi devido isso aí Que o meu amigo Marcos Rafael Acidentou Né? Ele O cara jogou farol alto Ele ficou sem a visão E veio abater Nesse 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 bloco Niu Gessa aí Entendeu? Porque aqui É parte da duplicação Só que tá fazendo Os dois lados Sentido aí Belo Horizonte Sentido aí Patinga Tá usando uma pista só Na verdade Essa aqui é só sentido Aí Patinga Mas tá usando Esses dois aí Porque a duplicação Chega ali E aí não terminaram Entendeu? Tá aí O motivo aí De também Pode Não só Um acidente Mas vários acidentes Devido isso aqui Olha aí Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Sentido Belo Horizonte Os carros Tá subindo aí Sentido a Belo Horizonte E o outro sentido Descendo Pra ir Patinga Ok? Então tá aí A gente mostrando A realidade Vou mostrar pra vocês O buraquinho ali Que não tá chovendo direito Mas se chover Aquela 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 Uma semana direta Isso aqui Vai ficar ruim Pra passar aqui Pessoal Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Vamos lá Então eu quero mostrar Pra vocês aqui Tá bom? A realidade aí Da 381 É nossa É Se não é inscrito No canal Pessoal Bora lá Se inscrever Faça os comentários Que é importante Demais pra nós Pra gente Tá sempre mostrando Pra vocês aí O que acontece Aqui Na 381 No início No início do vídeo Deixei pra vocês Lá A chave Pix Quem quiser Tá nos ajudando Aí Fala Da onde você é Eu vou estar Comentando também Se vocês Permitir Né? Vou deixar meu zap aí Vocês falam pra mim Ô Márcio Que herói Manda abraço Pra mim lá Beleza Se não Eu não Só gratidão Mesmo a todos vocês Aí Muito obrigado Pelo carinho Aí Tá bom? Aí pessoal Ó As trincas Aí Ó Ei Hã? Vai descer tudo Olha aí Nem choveu direito De uma garoazinha Esse dia aí Olha aí Ó Tá vendo? Depois eu vou trazer Com o drone aí Pra vocês aí Pra mostrar Na parte do fundo ali Ó Pra vocês verem aí Como é que tá aqui A situação aqui Ok? Olha aí Será que não vai Vai abrir mais Já tem vídeo lá no canal Que eu fiz Tá uma Uma gretinha Agora como é que ela abriu aí Ó Isso aqui Vai descer E eles colocaram Né? Essa Essa massazinha aqui Esse concretozinho aí Pra desviar A água da chuva Mas A gente sabe Que isso aí Não resolve muita coisa não Né? Isso aqui tem que ser Isso aqui Tem que ser mexido Isso aqui Feito um outro muro Igual o muro lá De Nova Era, né? Aquele muro enorme lá Muro de contenção Pra tá segurando isso aqui Pra vir com a outra pista Pessoal A duplicação aqui Ela zerou Ela passa debaixo lá Ó E aí Ela com nila aqui E pronto É Tá aí Os conezinho Pra Tem que existir aí A noite Colocado Isso aí Mas aí Tá aí Desse jeito aí Ainda, né? Então Bora lá Comentar lá Deixa seus comentários E nos avisa aqui Ok? O que vocês acham aí Disso aqui, ó Olha aí Vou tá trazendo com o drone Aí pra vocês aí Já, já Aguarde aí Tá bom? Então bora lá comigo Eu vou trazer pra vocês aí A imagem com o drone, né? E aí, ó 113 Não, né? É show, hein? Chama Então bora lá Que eu vou mostrar pra vocês aí Aguarde Eita O nosso descrito aí, ó Abraço a todos vocês Que rodam aí na 381 Só gratidão Ok? O buraquinho Que a gente sempre tá falando Tá vendo aí, ó Aí eu usei Um passo bem próximo, né? Do buraco aí, ó E agora eles colocaram, pessoal Essas concretos aí Pra reter um pouco da água Da chuva Se chover Mas Não resolve muita coisa, não Como eu disse no início do vídeo Meu amigo Marcos Rafael Acidentou aqui, ó Bateu de moto Nessas muretinhas aí E quase que perde a vida, né? E aí O que é que vale A nossa vida aqui Né, pessoal? Você tá doido Olha aí É O descaso aí Com os usuários aí Da 381 E tá aqui, ó Essa duplicação aqui Não termina, né? Enquanto isso Vem as Pessoas, né? Inocentes aí Acidentar Porque A galera Não tá nem aí, né? Não tá nem aí Isso aqui fazendo sentido Doi patinga E subindo pelo horizonte Então faz dois sentidos Uma parte da duplicação Que lá embaixo, lá, ó Ela funila Lá, naquele ponto lá Já tá em vídeo mostrando aí Né? Ela funila Já tem vídeo daqui O local lá embaixo também Onde ela Ela funila E aqui É desse jeito aí A situação, né? Desse jeito aí E olha que não tá nem chovendo, né? Não tá chovendo, galerinha Não tá chovendo E o buraquinho tá aí Lá vai trincando Mostrei pra vocês aí Como é que tá a situação dele Vamos chegar até aqui Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Daqui de cima É Ó Vamos afastar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aí, tá vendo? Ó Mais uma vez Nós estamos aqui Mostrando pra vocês Isso aí Batendo na tecla E mostrando pra vocês A realidade aí Da 381 No KM197 É bem próximo aí Aí, olha aí Olha o risco, ó Tá vendo? Só daqui de cima Que dá pra vocês ver direitinho Deixa eu subir mais um pouco aqui Que eu quero mostrar pra vocês aí Ó Aí, ó Tá vendo aí a situação aí? Então é desse jeito aí Então a gente sempre batendo Na mesma tecla Mostrando pra vocês A realidade aqui, ó É o que acontece aqui Tem vários pontos aí Deixa eu descer aqui Que tem um fio aqui, pessoal Tem que ficar cabreiro, hein? Eita, trenço, ó Aí, ó Tá vendo como é que tá o buraquinho aí, ó? Aí Isso aqui lá vai deslocando Isso não tá chovendo, hein? Se chover Eu falo pra vocês Isso aqui vai ser Um Deus nos acuda Até eles Rumar esse pedaço aqui Que vai ficar Uma pista estreitinha E perigoso passar O teu parecido aí Entendeu? É onde eu falo com vocês A situação aqui na 381 É desse jeito aí, né? Sempre mostrando pra vocês aí O que acontece É E o fluxo de veículo Como é que é? É isso aqui, ó Sempre Não para a 381 Não para, ó Ó Aí, ó Tá aí A gente mostrando pra vocês aí O que acontece aqui nesse ponto aqui, né? Então tá aí Mais um vídeo Espero que vocês possam estar curtindo Se não é inscrito aí no canal Se inscreva, né? Deixa o seu like Faça o seu comentário Que é importante demais Pra nós aí, pessoal Nos ajuda aí, tá? Porque assim o YouTube vai entender Que vocês estão curtindo aí Os nossos conteúdos Pessoal Eu vou estar deixando lá também, né? A foto do nosso amigo Marcos Marcos Rafael Ele Pediu pra Tá deixando Dizendo que não tem problema Da Moreto Eu vou estar mostrando aí Eu não vou colocar Coisa machucada Porque assim também Mas eu vou colocar aí A foto da Moreto aí Onde ele bateu Que ele mandou pra mim aí Ok? Pra vocês verem o risco Que tá isso aqui Eu fico por aqui E deixei a chave Pix também lá Quem quiser tá nos ajudando Tá bom? Vai ser De coração isso aí E eu vou estar agradecendo Demais vocês aqui, pessoal Vou agradecer demais vocês aí A galerinha aí da Sedex Aí, ó E essa galerinha também Trabalha, viu, menino? Ó Olha aí É isso aí Um abraço a todos vocês Que rodam aí Que cortam o nosso Brasil De fora a fora aí Tchau e obrigado Até os próximos vídeos aí Se eu me permitir Vamos estar sempre por aqui